Bom dia, meus amados! Tudo bem com vocês? Como estão? Meus amados irmãos, no dia de hoje a gente vai reagir aí a fala da Isadora Pompeu, a qual Deus pediu pra ela trocar as suas roupas, as suas vestimentas. E através disso gerou uma grande polêmica na internet. Muitos cristãos que são seus seguidores estão criticando ela, falando que isso não tem nada a ver, que ela deveria seguir com a moda, com a tendência, do jeito que ela se veste nos seus shows. E tem uma outra parte que está defendendo a Isadora Pompeu, que ela fez certo em ouvir a voz de Deus. E aí, queridos, o que você pensa em relação a isso? Sobre vestimentas, tanto homens como mulheres. Como que um cristão deve se vestir? É isso que a gente vai falar sobre hoje, depois da gente ver o que disse a Isadora Pompeu. depois da tua mensagem da moda pra você? Pois bem, queridos, o vídeo que está circulando é esse aqui, ó. Vamos ver. Pra quem me acompanha há algum tempo, tá bastante acostumado em me ver vestindo esse tipo de roupa aqui, ou esse tipo de roupa aqui, que é um estilo que eu realmente gosto, acho lindo. Quando as pessoas sabem compor as peças, eu acho maravilhoso. E eu sempre fui assim, meio streetwear. Sempre foi a minha vibe. Streetwear. Eu gostei. E aí, certo dia, um desses dias comuns, eu estava trocando de roupa. E eu sempre assim, nunca fui de ceder aquilo que as pessoas falam sobre mim. E sempre fui de ceder aquilo que eu ouço e sinto no meu espírito. Tanto que muitas coisas, muitas opiniões, eu acabei mudando, transicionando na minha mente a partir do momento que eu liberei o meu coração para o Espírito Santo ministrar. Eu peguei o meu guarda-roupa e eu comecei a separar certas roupas que eu achava que não faziam mais sentido para mim naquele momento. Então, tudo que era muito grande... Até hoje, eu tenho umas roupas aqui que eu guardo achando que algum dia eu vou querer usar e nunca uso. Peguei um monte de roupa e juntei tudo e falei, cara, eu vou doar isso aqui, porque isso não tem mais nada a ver comigo. E se eu não tirar, eu vou ficar insistindo. E assim eu fiz. Fiquei, doei e fui para o shopping. Graças a Deus, graças ao Senhor, eu tive condições para fazer isso e mudei grande parte do meu guarda-roupa. E eu orei para o Espírito Santo me direcionar, literalmente. Para quem me acompanha há algum tempo, está bastante acostumado... Bom, é esse o vídeo que está circulando aí na internet da Isadora Pompeu. Vamos lá, meus amados. Eu não vejo nada de polêmica nesse assunto aí. Porque realmente, a gente vê a sinceridade do coração da Isadora. Deus pediu para ela trocar de vestimentas. E ela está certa. Está exatamente certa. Mas que muitos não entendem, que muitos não dão o quê? A voz ao Espírito Santo. A voz a Deus. Por isso que estão criticando a Isadora Pompeu. Meus amados, eu vou ser bem sincero para você aqui. Olha, tem algumas pessoas na igreja... Veja, que as vestimentas dela acabam pecando contra Deus e pecando contra os irmãos. Levando os outros irmãos a pecarem. E isso é muito sério. Porque a Bíblia diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, que o cristão deve ter ordem e decência ao se vestir. Se você ler lá o texto, você vai ver. 1 Timóteo, capítulo 2. Ordem e decência nas suas vestimentas. Tem gente... Vamos ser sinceros aqui? Vamos ser sinceros? Meus amados, tem alguns irmãos, né? Que você olha assim a vestimenta dele. Você olha e fala assim... Como que o irmão conseguiu caber dentro daquela roupa? Olha ali a irmã, operou um milagre, né? Ela veste 40 e ela pôs uma roupa com o número 38. Fica ali apertado. Misericórdia! Como que consegue? Operou um milagre? Os homens também? Então, tem isso, né? Você leva outros irmãos, a tendência do que? Eles pecarem. Por isso tem que ter ordem e decência na sua vestimenta. Antes de sair de casa, queridos. Analisa as suas roupas. Pergunta pelo Espírito Santo. Aí, Espírito Santo, essa camisa aqui transparente que tá marcando o meu corpo. Eu posso ir pra igreja? Eu posso sair na rua? Eu posso sair pra trabalhar? Eu posso ir pra sair numa faculdade? Eu posso sair numa festa? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Porque Deus vai falar o teu coração. Não é o homem. Mas é Deus. E a gente aqui não está pra seguir tradições, doutrinas humanas. Mas sim doutrinas bíblicas. Veja só o que disse o pastor Thelmo Martinelli, da igreja Abapai, em relação a vestimentas. Olha o que ele orienta, né? É um vídeo que eu separei aqui, que é muito bom. Olha só o que ele disse. Só um minutinho que estou procurando aqui. Thelmo Martinelli, da igreja Abapai. Olha só o que ele disse sobre vestimenta e vale a pena você ouvir o que ele disse. Vestimenta cristã. O que a Bíblia diz sobre isso? E aonde que a gente pode caminhar de forma segura, equilibrada e bíblica nesse assunto de vestimenta? Bom, eu uso as três ências pra nos ajudar a andar em decência. Primeira ência, cuidado com a aderência. Uma roupa a vácuo, muita aderência, vai levar pessoas a pecar ou você a pecar. Segunda ência, ausência. A ausência de pano, de tecido, pode levar você a se vestir de forma indecente, indecorosa. Não conforme um cristão. E a terceira ência é transparência. Cuidado com a transparência de tudo que você usa. Então você, cuidando das três ências, você vai andar em decência. E um cristão deve ser decente. Vestimenta cristã. Você viu aí o que disse o pastor Telmo Martinelli, da ABAPAI? Você viu a coerência nas suas palavras? Você viu ali o que ele disse? É isso que falta pra muitos cristãos hoje em dia. A igreja, meus amados, não desfile de moda. A igreja é o lugar que você vai pra adorar a Deus, em primeiro lugar. Sim, você deve ir bem vestido, mas com ordem e decência. Porque, olha, tem gente que vai... Que misericórdia, viu? Que misericórdia. É o que ele fala aqui, né? A roupa parece que é um... É a vaco. Já viu que a embalagem de café é a vaco? Muitas irmãs vão vestidas assim. Muitos irmãos vão vestidos assim. Tem gente que vai com a roupa faltando pano. Faltando pano. Segue a moda. Segue a tendência da moda. Tem gente que vai, né? Com roupa faltando partes. Você sabe o que eu tô falando. Você é bastante inteligente pra ter discernimento nesse caso. E isso traz a tendência, né? De fazer os irmãos pecarem. Porque você acaba sensualizando o seu corpo. Sensualizando. Não só os irmãos, né? Pastores. Pastoras que estão lá em cima do altar. A gente tem que tomar esse cuidado, queridos. Porque a gente tá pecando. Muitas vezes você tem a noção. Tá pecando por causa da moda. Então a gente tem que ter essa consciência. Colocar uma roupa, né? Uma roupa decente. Perguntar pro Espírito Santo. Se existem lugares que você vai, que você não tem que ter a roupa certa. Você tem que estar ali vestido decentemente. Tem lugares, né? Que você não pode entrar com uma camisa regata. Você não pode entrar de bermuda. Você não pode entrar de boné. Você não pode entrar com roupas que sensualizam como num fórum. Você não pode entrar de qualquer jeito. Você tem que entrar com uma roupa decente. E por que que na igreja é bagunçado? Por que que na casa de Deus é bagunçado? Então é isso que a gente tem a ter a consciência. A gente tem que seguir a moda dos céus. A Isadora Pompeu acertou muito bem em ouvir a voz de Deus. Não a voz dos homens. Não a voz das tradições, dos costumes religiosos. Mas sim em ouvir a voz de Deus. E eu não vejo polêmica nenhum no que ela disse aqui. Mas é pra você ver que hoje em dia tudo querem criar uma polêmica. Então meus amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Sobre as suas vestimentas, sobre as suas vestes, da forma que você veste. Porque isso traz influência a muitas pessoas. Que Deus te abençoe. É essa a mensagem que eu tenho pra você hoje. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Deixa um like no canal. Que Deus abençoe a ti e a tua família. E até o próximo vídeo.